Esse pet É Que horror Free Fire corre aqui O celular tem um evento que vai Mota o celular É o tipo esse pet Caturra ele morde o pé do killer É doc O Diego ta com sangue doce hoje É sério o Diego ta com sangue doce É real O Diego ta jogando nos ulan No sapato dele Saiu do gancho do la Fertou cair do gancho Quando eu tava chegando dentro do meu estrogro Ou foi fazer t-bag no fortão Voltei Eu magie 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 O Diego ta com uma tortura Porque eu vou levar as toques no teu pé É Aconteceu Aconteceu Como foi dito Tem um toque bem no meio do vio Everton Tem um toque bem no meio assim Um toque bem no meio ai Everton Eu vou salvar o menino Eu vou salvar o menino Fica a vontade Nossa eu só ta na sua fobia level 3 perfeito Não da pra fazer nada com ela É Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Chocão Pera ai Pra be que vou BBQ BBQ Fica aqueisation Eu vou salvar Ele não tem BBQ Tem Eu entrei no armário Ele entrei no armário Depois que ele enganchou, ele foi diretamente no armário Mas é, pô, é o que eu tô falando assim Ai, valeu, meu Deus do céu Deu tudo errado, ele vem em mim Eu tô indo O Rodrigo, o Rodrigo, ai, engarranchei na porta Tô indo Ai, Rodrigo Não vou não, não vou deixar não Eu te cura logo Ele voltou, ele voltou aí Fede, Diego, vai embora Vem pro lado da checa, alguém Pro lado assim, ele tem Ah, ele tem aquele carrossel Vamos, Diego Diego, deixa eu te curar Tá conseguindo terminar teu gerador? Não se escolhe Deve ter Ele joga muito bem Será que ele tem nessa escola em meio? Não sei, é porque ele Prevê onde eu tô Eu tô do lado da checa do imperador Chocão, hein, Heldor, chocão Tá em mim, gente Pode sair, Diego, tô em DS E terminar o gerador Errou Errou Ele tá voltando, eu acho Não Tá Não sei Levanta o Diego, gente Tô tentando chegar lá, mas ele tá indo também Ele tá aqui perto Não sei, né É, Diego, o guinador vai tomar Ai, não, 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 Diego Cai sim, Diego, corre Ai, um homem, um homem Um homem Deitei cara com ele Nunca gritava aqui, não Pô, pô, não, é? Pô Investido O bagulho dele Ele só tem fogo É Todo ruim, ele Você que vem me salvar Quem gritou O pézinho Pézinho dando choque Vou salvar Quem viu no armário Ah, foi o Diego o mapa inteiro não é o gerador de cima tá quase terminado ele bateu esse viado ele já salvou o rodo ele viu o diego não tem digo não corre não que ele não tive não agora ele te viu que ele viu o teu rastro e aí minha filha tá bem e o peixão tudo me por aqui tá não tá seguindo digo não tá procurando e vai lá calma que ele tá aqui tá minha frente ele tá na checa e o chocão já a situação vai conseguir lá agora não não o dia tá vindo e fora a pena o cara por o rodrigo para acabar com a nata com o dedo se bem que eu acho que eu já vai terminar e aí a nata com o dedo arco demais e eu vou tentar ir para o segundo andar da casa vem Tchau o foguim a a E aí a alta gritando sozinha e o próprio dele é um que tem copos que merda é essa viado chata a porra fudeu olha eu não me suportava o dia que tá indo pra cá e todo mundo gritando grita grita E aí 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 o pessoal vai eu salvo ele tô sempre com de amizade aí então tá se curar, vamos se curar se curar, gente menino diabo Diego, não usa isso agora não, a gente cura vamos me curar aqui então, deixa ele tomar uma coisa ele tem a altura da Nancy, mas nós dois aqui, ele quer nossa, ele tem ah tá, porque ele tá doido crazy se ele tiver nessa escola ele tem nessa escola, gente corre, Diego, corre até comigo eu sei que sou gostoso meu filho ai se fudei ele tem nessa escola, esse viado chato da pô, barbiquinha, nessa escola tem tudo que não presta olha o outro, ela se esconde no armário, discreta usar o chocão tá 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 com o Everton, ele tem barco aqui, ele achou o Everton me cura logo, gente, pelo amor de Deus, me cura logo eles estão no grito eles estão no grito eles estão no grito já 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 aguenta aí tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo no gerador, gente no gerador, eu desculpa, gente que saco, diabo de choque grande da porra vou salvar o menino vou salvar o menino e ele vai para o gerador tá comigo eu vou morrer, gente vai para o gerador aí, eu vou morrer morri eu acho que ele tem discordance também eu acho que ele tem discordance, sabia? é, né, Everton, beleza tá vindo tá vindo tá vindo discordância não se escolhe não, sai daqui vai, te curar não 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 não, ele tem na sua escola de talasafobia talasafobia e barbecue e o... não tá confetando, não tá entendendo nada ei ele tem que... ele tem que... vontade Bia, ele tem discordance, né? tem que despair hehehe e o comando e o comando coringa えー acho que acima Ele tá indo a segunda tal da casa, vai dar chocão. Ele tá aqui só pra me salvar. Pode vir me salvar, eu agradeço muito. É bom que tu esteja exterminando. Tá só no iterador aí. Vem me salvar, Lauri. Vem, o Everton, tá do meu lado. Tô indo, tô indo, tô indo. Não, agora o Everton gritou, agora vem mais. Ah, tá atrás do Diego. Vem me salvar, vem me salvar. O de cima lá tá quase feito. Vamo lá, vamo lá. Tento fazer que eu tenho adrenalina. Vamo embora. Tá aí pro amigo, fica aí. Tá doida. Tá bem aqui, que é bem. Vamos sair da coentinha aqui. Vamos sair da coentinha. Opa! Opa, erro meu, erro meu aqui. Tá vindo aqui. Vai vindo aqui mesmo. Tá? Tá. E eu fui-me embora, né? Ele sobe, eu vou embora. Vai não, tá aqui não. Ele tem discordância, gente. Ah, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Eu tenho discordância, esse barbecue. Ele tem teratofobia e ele tem na sua escola. Caramba! Só que ele tem carrossel mesmo. É, tem. Alguma missa esposa aí é mentiroso. Vai gente, vamo embora. Tá terminando o Diego. Eu acho que ele não tem na sua escola. Eu vou errar só pra demorar mais. O Diego só tem adrenalina, Diego. Ixi, olha o homem aí, olha o homem. Deve ter terminado o Ed. Achei incrível que eu nunca vi o... Ele tá em cima, ele tá em cima, ele tá em cima. Abre, abre. Abre, abre. Abre, gente, abre, ele tá em cima. Segundo não dá. Tá bom, tá bom. O Rodrigo tá... Acho que o Rodrigo tá bebindo, hein, cara. Tô bebendo. O Diego morreu, bora embora. Tá bom, abriu. Bora embora. Sai, Diego, bora. A toa ficou aí no... Não sei pra onde você foi mesmo, hein. Vamo, minha amiga, vamo. Quero levar choque pra sair da loucura. Sai, minha filha, sai. Sai da crazy. Sai mais pra pé. Sai, meu filho. Sai, sem querer. Para de ficar dando choque, filho da puta. Fiz 100 mil pontos. O que que ele tem agora? Ele tinha cão de caça, esse aí a gente chegou nem perto. Perdido, tá ok. Travou a VQ e... Entra o teu obra, entrando de casa. Ah tá. Discordância... O chacun de casa. Ai cadê o discordância? Cadê o famoso? Cadê o famoso? Ac Também tinha nó ed. No ed, ele não tinha não. Obviamente, né. E aí, mas foi chato, viu gente O Diego também segurou o Diego, valeu Eu também pô, Diego